Esse, como já foi dito, é um projeto mais do que justo. Ele foi remetido pelo governador Fernando Pimentel e vai beneficiar em torno de 3.500 pessoas, visto que uma parte, mais ou menos de 2.000 pessoas, ou 2 a 3.000 pessoas, já foram beneficiados com o próprio LC 138, também do governador Fernando Pimentel. O que diz esses dois projetos? O primeiro deles, que nós aprovamos por unanimidade nessa casa, estabeleceu que os adoecidos da Lei 100 podiam fazer a perícia médica e, constatando que continuavam adoecidos, se mantém e recebe um benefício do governo do Estado. E, ao aposentar, aposenta pelo Ipseng como professor ou trabalhador da educação. E nós já conseguimos, com isso, fazer que em torno de 2 a 3.000 pessoas se aposentassem neste período de validade do PLC 138. Mas, em torno de 3.500 pessoas, ainda não fizeram a perícia e não tiveram a oportunidade de se aposentar. Então, o projeto de lei vai estender o prazo até 2019, final de 2019, para que o Estado, obrigatoriamente, tenha que fazer a perícia e essas pessoas terem a oportunidade de se aposentar. Então, nós esperamos, com isso, aposentar em torno de 8 mil pessoas dentro do serviço público em Minas Gerais. Isso na contramão do que vem acontecendo em Brasília, onde os partidos que dão sustentação ao governo Temer têm se pautado por terminar com a aposentadoria através de uma PEC, que é a chamada PEC da Previdência, que quer acabar com a aposentadoria de todos os trabalhadores, incluindo servidores públicos. E já existe também proposta de partidos à base do governo, querendo acabar, inclusive, com a estabilidade do servidor público. Então, aqui, nós estamos aprovando um projeto ao contrário da onda conservadora que vem de Brasília. Então, eu queria parabenizar o governador Fernando Pimentel e a base do governo Pimentel, que tem uma visão não do ajuste em cima do servidor, não da onda conservadora, mas da onda de manutenção dos direitos do servidor público. Segundo, senhor presidente, é que eu queria também dar algumas informações boas. Também na mesma onda não conservadora, o governador Fernando Pimentel publicou hoje, garantindo o acordo com o Sindhute, aliás, esse PL que veio para cá também é o acordo com o Sindhute, e hoje, garantindo outro acordo com o Sindhute, nomeou mais 1.500 trabalhadores da educação. Já completamos 50 mil nomeados no governo Fernando Pimentel. Nunca se nomeou tanto, a não ser numa canetada errada, que foi através da chamada Lei 100, onde o governador, ex-governador Aécio Neves, ex-senador hoje, senador de novo, ele estabeleceu que faria sem concurso público aquilo que a Constituição não permitia, que deu nessa bagunça toda. Foi mais uma obra do ex-governador, ex-senador, senador de novo, sabe-se lá qual a situação dele, mas ele é que arrombou essa bagunça toda de achar que pode efetivar os outros sem concurso público. Nem Deus pode fazer isso, nem o Supremo pode fazer, mas ele achava que tudo podia. Tanto achou que tudo podia, que está lá encalacrado também no tudo que podia. Mas isso é outra conversa, mas eu quero apenas salutar, eu quero apenas salientar, presidente, salientar que mais 1.500 trabalhadores da educação foram nomeados hoje. Parabéns, Pimentel, parabéns, Indiúdia. Queria dar uma outra notícia boa, porque notícia ruim vem de Brasília todo dia. Então vamos dar notícia boa. O Adverb vai pagar agora em novembro, viu? Primeiro, deputados, vocês votaram a favor do Adverb, que é o retorno do quinquênio que o Aécio Neves tirou também da educação, de todos os trabalhadores, e o Anastasia depois tirou com o subsídio. E nós repusemos, da base do Pimentel, o Adverb. E mês que vem vai começar de novo a pagar o quinquênio da educação, que foi tirado, ressuscitou o quinquênio. Imagina, numa crise dessa, o governo do Pimentel ressuscita o quinquênio, que está terminando em Brasília com tudo. E muitos que estão aqui votaram contra o quinquênio. Muitos votaram contra o quinquênio na época, porque não queriam que os trabalhadores tivessem isso. Foi através do Aécio Neves. Então, estamos ressuscitando o quinquênio. É outra boa notícia. Pode dar boas notícias, porque notícia ruim está muito cheia. A outra notícia boa que eu quero dar é que o Sindiúdia está negociando agora, nesse exato momento, um novo concurso. Então nós vamos fazer outro concurso. Lá em Brasília eles querem acabar com a estabilidade do servidor. Os partidos, a base do Temer e do Aécio Neves, eles estão acabando com a estabilidade do servidor. E nós vamos fazer outro concurso esse ano, para dar estabilidade a mais professores, que o Aécio não fez nomeação nenhuma no governo dele, a não ser na canetada incorreta. Então, mais uma notícia boa que nós estamos dando. Isso, eu aqui vou terminando dizendo o seguinte, apesar do governo Temer, PSDB, Aécio Neves, e aqui a oposição, apesar deles cortarem em relação ao orçamento de 2015 da presidenta Dilma, 60% da verba da educação que está sendo cortada no orçamento de 2018. 60%, 60% a menos na verba da educação. O FIES está acabando, o ProUni está acabando, tudo está acabando no governo federal, tudo. Tudo em Brasília está acabando com a aliança dos deputados aqui da oposição, que fazem aliança lá com o Temer e o PSDB, acabando com tudo em Brasília. E aqui eles acham que podem, que o Pimentel pode tudo, apesar deles cortarem tudo quanto é recurso. Mas são notícias boas de mostrar que o governo está trabalhando. Convido também os deputados para sexta-feira, nós vamos ter uma reunião para ver problemas da perícia médica, porque tem problema, né? Todo governo tem problema. Imagina, um governo não ter problema. Governo bom é o que enfrenta os problemas, não é o que esconde os problemas. Então, nós vamos na quinta-feira, na quinta-feira, debater a perícia médica e fazer também um debate dessa lei. Vocês estão convidados lá para a gente escutar o Sindhute. E eu termino aqui para parabenizar mais uma vez o governador Fernando Pimentel, porque enquanto a caravana passa, os cães ladram. Ou enquanto os cães ladram, a caravana passa.